Então, gente, como vocês viram no título, o canal vai acabar. Infelizmente, eu juro que eu tentei, eu tentei trazer vídeos pra vocês. Eu tentei fazer vocês se divertirem, mas não tá dando. Eu tô sofrendo muitas coisas aqui em casa e... Infelizmente, eu não vou poder mais continuar o canal. Que é muito triste pra mim, porque eu tava começando a ganhar tanto sucesso. Tantos inscritos, se não me engano, eu tava com 60 inscritos. Eu realmente espero que vocês me perdoem. O canal vai acabar, mas não significa que talvez eu não faça outro. Ou não, talvez... É... É um pouco provável, porque... Já tá sendo difícil ter que acabar com esse daqui. Eu conversei com os outros e eles disseram que era melhor. Mas... Desculpa, gente. Desculpa o meu estado, porque isso é muito triste pra mim. Bom... O canal vai acabar por motivos pessoais. E eu espero que vocês possam entender por quê. Nem todo canal consegue fazer sucesso. O meu canal, ele não tá fazendo muito sucesso. Mas, quando eu fazia vídeo e via todos os likes, os comentários de vocês... Eu sabia que vocês estavam gostando desse canal. Eu realmente... Tô muito triste. Eu sei que não tá parecendo que eu tô triste, mas é porque... Eu já chorei muito aqui atrás das câmeras. Eu... Infelizmente, o canal vai acabar. Porque eu não tô fazendo muito sucesso com vocês. E eu peço desculpas por ter... Desperdiçado o tempo de vocês vendo esses vídeos. E... Eu tenho certeza que vocês podem assistir coisas melhores. Tipo... Outros canais de MLP, tipo... Minha escrita que eu adoro muito. Que ela também tem um canal. O nome do canal dela é Tudo de MLP. Eu adoro muito ela. Adoro os vídeos dela. Assim como ela adora os meus. E... Bom... Eu não sei mais o que dizer. É isso. Eu... Infelizmente, acabou o canal. E esse provavelmente é o último vídeo. Eu vou... Eu vou continuar deixando os outros vídeos do canal pra vocês, mas... Infelizmente, não terá mais vídeos. Bom, é isso. Eu espero que vocês possam me perdoar. Por eu não ser forte. Por... Ter despediçado o tempo de vocês vendo esse canal que não tá fazendo sucesso. Eu sei que não tá fazendo sucesso. Eu sei. Mas... Não fecha o vídeo ainda. Tem mais uma coisa pra falar. E essa coisa é muito importante. Isso é muito importante pra mim. Por favor. Não para o vídeo ainda. É trollagem! Foram trollados! Vocês foram trollados, gente. O canal vai continuar assim. Isso é só pra dar um pequeno sustinho em vocês. Mas, sério. O canal tem que fazer mais sucesso. Não acham, gente? Por favor. Vocês que têm amigas ou amigos que gostam muito de MLP. Por favor. Por favor. Compartilhem com eles o meu canal, gente. Porque, assim como vários outros youtubers, eu quero muito que o meu canal faça sucesso. Então, não se preocupe que o canal vai continuar. Calma. Isso aqui foi só pra dar um pequeno sustinho em vocês. Eu espero que vocês estejam vendo o vídeo até aqui. E desculpa se eu estressei vocês. Se eu deixei vocês um pouco tristes. Talvez alguns de vocês tenham até chorado. É mentira. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês entendam. Isso é só uma brincadeira. Então, o canal vai continuar assim, gente. Talvez até com mais vídeos. Mas é sério. Compartilhe os vídeos e dê muito gostei. Tá legal? Porque... Ai, gente. Eu só queria ter visto a cara de vocês. E meu cabelo tá um foar, gente. Não liguem. Bom, é isso. Não se esqueça de compartilhar os meus vídeos. E clicar em gostei. E também compartilhar nas suas redes sociais. Faz um... Pede pros seus amigos se inscreverem. Pede pra todo mundo se inscrever no meu canal. E se vocês quiserem aparecer no meu canal. É só botar o nome de vocês aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. E mais uma vez, desculpa por essa pequena trollagem.